Olá nossos amigos e amigas Karatecas, seja muito bem-vindo a PDK Karate Gabrish, eu sou o Sensei Gabrish, estou convidando você a participar do nosso Kenko Radime, ou seja, o nosso primeiro treinamento do ano. Fizemos uma transmissão no dia 8, mas deu tudo errado, a transmissão ficou com som atrasado, a internet não estava boa, então não deu para passar com detalhes e eu gostaria hoje de estar passando para você o treinamento e colocar algumas cenas do que aconteceu no dia, porque é muito importante esse primeiro treinamento para que todos nós nos motivamos a voltar para a nossa família do Karate. E eu faço parte da família Butokukai Vila Mariana do Mestre Tomegito, então eu gostaria de passar para vocês hoje um treinamento que nós fazíamos alguns anos atrás, o nosso Keiko Radime, que nós chamamos de Jinen Kai, né? Na festa de virada de ano e era treino puxado junto com os meus sem pais, então tem muita gente naquela época, né? Assim, a época de olho do Karate, pertinho ali da nossa Butokukai na Vila Mariana, tinha a Butokukai do Sesio Kuda, onde tinha os grandes campeões, e nós ali do lado com aquele enorme grupo de Karatecas muito bons. E 10 anos, basicamente, após o falecimento do Mestre, ainda continuamos unidos, fazendo os nossos encontros, nossos treinamentos. Vou mostrar um pequeno vídeo, mostrar algumas fotos apenas, porque esse vídeo já tem no canal, se você quiser ver completo, você pode estar consultando aqui e assistindo. Então, só recordando alguma lembrança dos nossos encontros. E já vamos aos nossos treinamentos do nosso Keiko Radime. Radime, macho! Vamos começar! Aqui, saiu, vazio, saiu, sai, outra! Aê! 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 Como eu já disse, Radime, macho! Então, vamos começar! Vou começar com um toque nosso aqui da BDK, que é um Kihon muito bom, que eu aprendi com o Sensei Antônio Lima, que deve se praticar muita base. Então, eu dei o treinamento, notei que algumas faixas altas, fazendo bases altas, né? Às vezes desencaixadas. Então, agora é hora de você estar praticando um Kata próprio para a base, que vai ajudar bastante. Aqui, aê! Tati Katashi Shodan! Ioi! Mão na cintura! Zen Kutsu Dati! Eish! Mantendo a altura, linha de Sei Tio Sem, pé, Suriachi, Kibadati! Capricha bem no Kibadati! Mantendo o Suriachi, linha de Sei Tio Sem, Kutu Dati! Quadril encaixado, tronco de lado, olhar corretamente. Agora daqui, estabilidade, Kossadati! Vila no calcanhar, Zen Kutsu Dati! Assista algumas imagens dos nossos alunos praticando. Traciona, direita, agarra o chão, traciona, Kibadati! Traciona, Kukutu Dati! Kukutu Dati não tem a largura, né? O alinhamento é a largura de um pé. Agora, agarra o chão, Kossadati, volta para Zen Kutsu Dati e volta. Você vai ver que a sua base vai ficar muito legal, porque nós vamos utilizar o treinamento de hoje, que nós treinamos alguns anos atrás, com o nosso mestre, Tom Egito! Todo início de temporada, começo de ano, nós voltamos à fase XU, né? Volte ao básico. Mas esse treinamento, ele pode ser evoluído e deve ser levado até uma fase mais adiantada. Eu vou passar aqui algumas ideias para vocês. Nós vamos utilizar duas fases. Zen Kutsu Dati! Aproveitar aqui o efeito elástico do movimento para transformar em Kibadati. De Kibadati, rotação de quadril, Zen Kutsu Dati. 45 graus. Vamos novamente? No caso, avançar. Pode fazer recuando? Pode! Mas vamos treinar em DI. Eu vou à frente, faço o efeito elástico, giro o quadril e giro o quadril novamente para aplicar a Gia Kusuki. Agora, aqui tem uma fase importante, que é o dosantim. Buscar a movimentação na origem. Então, você vai com as duas mãos, basicamente. Parte para Zen Kutsu Dati. E aí, Tatechuto. Tatechuto é a mão em pé, né? Aqui, faca da mão. Agora, na rotação, para Kibadati, você clica Teixoguti, o calcanhar da mão, né? Esse é um golpe muito eficiente. Qualquer lugar que pegar, tem um bom efeito. Tatechuto, 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 Tatechuto. Certo? Então, observe. Estou em oito. Meu oponente me ataca, Tatechuto, 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 Tatechuto. Geralmente, a defesa no ponto certo. Porque se bater em algum outro ponto do corpo, também tem uma função muito forte com o Ateni. Mas aqui, no caso, seria a defesa. E pratique dos dois lados. Entra, bloqueia, esquiva e... Opa, Guiacos, o que melhor, né? Então, vamos de novo. Proteção. Primeira defesa. Segunda defesa. Contra-ataque. Vai. Assistam os meus alunos praticando. Fecha, fecha. Fecha, solta, passa para aqui, badate. Agora daqui, no calcanhar, rotação. Sem quantidade novamente. 45 graus. Bora. Ok? Muito bem. Direita. E... Pó. E... E... E bate. E amê. Em uma fase mais evolutiva, já podemos fazer em dois tempos. Já posso eliminar até uma das defesas. Eu só vou no camairo e imediatamente já estou defendendo. E... A próxima defesa ele deixou. Então, pode ver. Vai para... Um e dois. Eram três. Agora são dois. Do outro lado. Um e dois. Assistam os meus alunos praticando. Atacante. Isso. Está melhorando. Isso. Isso. Aqui, ao contrário. Só fica... Ok. Você já dominou essa fase? Treinou bastante? Pode evoluir agora para um treino colaborativo. Um te come. Frente a frente. Já pode ficar em camairo. Ajustando distância. Rapidamente. Firo o pitch. Já mais rápido, né? Nessa posição. O adversário atacou em guiácos o tipo dessa preferência. Em um tempo... Já sempre procurando o Thay Sabak. Vamos ver os nossos alunos praticando. Numa fase mais cooperativa, eu vou atar. Não vou puxar tão rápido. Você vai sair e me pegar. Precisa ser pote mais solto agora. Tá? Aí. Aí. Isso. Chega mais para cá. Vamos começar a trabalhar a distância. Isso. Até chegar... Numa... Competitiva. Vamos treinar um pouquinho colaborativo? Tá? Agora vamos trabalhar com guiácos o que? Ó. Você vai chegando, chegando. Opa. Tá? Que vai ficar mais cooperativo. Depois que vocês pegarem meu treinamento... Pega essa parte aqui. Na próxima aula, por exemplo, vocês já vão estar desenvolvendo esse movimento. E... Ok, atacante do lado de cá. Radimer. Bem, esse foi o nosso primeiro dia de treinamento. Nosso Keiko Radimer. Espero que tenha te motivado. Que você volte rapidamente para o seu mestre, para a sua academia, para o treinamento. E essa é a minha pequena homenagem ao meu mestre Tomes de Ito e aos meus amigos de Porto Caio. Eu, sempre que posso, eu tento elevar o nome do meu sesei e da minha... da nossa academia, que tanto amamos. Tá bom? Fiquem com Deus. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário. E até o próximo treino. Os! Fiquem com Deus. Os!